olha ele vai mostrar umas cabras aqui para vender, essas ovelhas não é para vender não é do rapaz aqui do Cid é de Zé Reis sim Henrique, aí que raça essas cabras? Uiçã e uma parda tudo liletra, estão tudo produzindo liletra está tudo dando um litro de leite cada uma só não está produzindo essa aqui está mojada olha dá um litro de leite cada uma? cada um aqui cabrito não tem não? tem não aí tem uma nuviazinha que ocorreu ali não foi? foi, uma nuviazinha não é para veria também não? essa aqui está mojada sando também já chegou essa semana foi? foi, chegaram essa semana, para ainda trocar entre elas aí me diga uma coisa, por que tem uma cabra dessa? olha isso, está para vender 300 conto 300 reais, né? 300 reais tudo novinho, tudo no ponto de cria é está vendo? entende? mansinha abre a boca dessa aí você acha que tem dentro ainda? tudo novinho é tudo novinho é é deixa eu pegar aqui nos peitos dessa para tu ver aí eu tirei o eita lá ó 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 e se tu vê que onde tu anda muito, ai, tu vê muita cabra leiteira, não vejo? ó e sendo relacionado a leite eu arrumo tudo em troço o cara querendo para ele encomendar, né? é arrumo 10, 20 que eu quero que quiser ó o novinho assim, eu não copio Achei aí o telefone, Radice? 996 4001 05 E para ver esses vídeos, gente, se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like e compartilhe, porque você quer fazer outro vídeo só para dar as cabras É só avisar Tudo mansinho Boa de criar no quintal de casa para comer um leitinho É, né? É só mansinho mesmo Não Isso aqui está amarrado, né? Isso aqui é o cabo que separa os bezerros É, esse é o bel O bel para... Gosta de corretar os bezerros, né? É A jovelha é tão bonita, essa jovelha Tá com medo da calma, velho? Oxê, velho Ele vai levar para outro cercador Foi ele, ele vai levar Olha o pato E agora vai botar a comer para os bichos Tão tudo em cima, né, Zé? É Nem fui filmar tudo Moendo hoje ali, porque estava ali filmando o leito Eu sei Porque o vídeo fica mais completo, sabe? É isso aí E aí, está tudo bom, Zé? Está tudo bom Graças a Deus, né? Que saúde, né? É É, e a roca está lá Boa tudo ali, barriga cheia Ah Aqui eu botou o chucar ainda Sim E o garrote? O garrote Saiu doido em cima das paredes do mato Foi Depois ele se acostuma com... Depois ele se junta com o rebanho, né? É Isso aí Vi Vi depois Aí quando ontem eu não tive tempo não Fui com o ligeiro ontem É exato Mas está junta Está junta Se seco lá, acaba achando os cabos e pega É Né? Foi tá bom Muito obrigado, hein? É o vaqueiro Zé Reis Cabra não se une muito com o bode não, né? Olha aí Os bode comendo sozinho lá As cabras É É Bode é danado, né? É traquinho Mesmo sendo mansinho É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.